Fazer doces é o que eu tenho feito no momento, eu tenho feito brownies de pote, eu tenho uma página que é brownie na prenda E eu simplesmente amei a ideia do evento, uma coisa ao ar livre, um encontro das minas, um evento feito por mulheres Isso é super demais, então eu super adorei e quis expor meu trabalho Porque esses eventos ao ar livre é uma grande chance para pessoas que estão começando o seu trabalho Porque é um evento que pode divulgar, e é um evento ao ar livre, então é aquela coisa que não tem contato com o público É aquela coisa que chama, porque não precisa de pagar, sabe? Então é aquela coisa legal, agradável, com uma música, então é demais Todas as artes reunidas, né? Tem todo mundo reunido, tem pessoal do hip hop, tem pessoal do hip, então tá todo mundo junto e misturado Sim, é isso aí, e pode gostar um pouquinho da banca pra nós? Claro! Então, aqui são os brownies de pote que eu faço Que legal, que bacana Esse aqui é um de mousse, de maracujá com ganache Olha só que legal Então, é um dos coisas que eu faço, é brownies de pote Aí tem várias qualidades Tem pote de maracujá, de amendoim, tem de M&M, tem de Kit Kat Tem pra todos os gostos, então? Tem pra todos os gostos Que maravilha! Como é que é teu nome? Marinês Marinês, muito obrigado pela tua colaboração com o nosso kit cultural Conta sempre com a gente nesses eventos aí ao ar livre, que a gente valoriza e faz questão de valorizar e divulgar E a luta de vocês mulheres, né? Sempre aí na luta, sempre na batalha E contem com a gente também, pras lutas, pra questão cultural e tudo junto e misturado aí, tá? Eu que agradeço Tá certo? Valeu! Sucesso aí! Obrigada!